Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é dedicado aos novos usuários do Xbox One ou séries. Eu vou ensinar pra você um passo a passo de como assinar a Xbox Game Pass. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer login com sua conta no console. E caso você não tenha conta na Xbox Live, no canal você encontra tutoriais ensinando como criar uma conta na Xbox Live. Então faça login com sua conta. Efetuado o login a gente vai até a guia loja do console. Na guia loja, a gente vai até assinaturas. E aqui nós vamos selecionar Xbox Game Pass. Na data de gravação desse vídeo, quem assinar um mês de Xbox Game Pass Ultimate, leva dois meses de assinatura inteiramente grátis. E nessa página do Game Pass eu vou selecionar comprar. Importante pessoal aqui informa que assinaturas restantes de Xbox Live Gold, Xbox Game Pass e EA Play vão ser migradas para o serviço Xbox Game Pass Ultimate. Eu vou continuar e aqui nós vamos selecionar uma forma de pagamento. Aqui você pode resgatar um código de cartão de presente, utilizar o PayPal como forma de pagamento ou fazer a assinatura utilizando um cartão de crédito. Eu vou selecionar cartão de crédito e aqui eu vou inserir todos os dados do meu cartão de crédito. Após selecionar e inserir a forma de pagamento, nós vamos ser redirecionados para a página de confirmação do pedido. E aqui basta você clicar em cima de assinar para fazer a assinatura. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal.